Pais afirmam que a filha foi hostilizada por hóspedes em hotel de luxo do interior de São Paulo por ser negra. Homem é morto ao enfrentar assaltante que apontou arma para o filho de 10 anos no Rio, no interior paulista. O Tribunal Superior Eleitoral tira Antony Garotinho da disputa pelo governo do Rio de Janeiro. Médicos adiam a alta do candidato Jair Bolsonaro. Morre aos 82 anos o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Rouris. Petrobras vai pagar multa bilionária para encerrar investigação nos Estados Unidos. Ex-Bis Bagdá é assassinada em busca do Iraque. Corinthians e Cruzeiro vão decidir a final da Copa do Brasil em São Paulo. Reagiu depois que o ladrão apontou a arma para o filho dele, de 10 anos, e tentou roubar o celular do menino. Onde nós vamos parar? No Rio de Janeiro, um turista americano foi preso, acusado de racismo. Ele se recusou a falar com funcionários negros de um museu. O caso aconteceu nos detalhes do caso. Os pais de uma menina negra de 4 anos denunciaram nas redes sociais que a filha foi vítima de racismo. Segundo o relato, ela foi hostilizada por hóspedes de um hotel de luxo no interior de São Paulo. A mãe de Ava, Maria Klein, conta que a filha passava o fim de semana com a babá no hotel Fazano Boa Vista, em Porto Feliz. Na piscina, a babá viu a menina ser hostilizada e agredida por uma criança e decidiu então levar a garotinha para outra piscina. Nesse momento, segundo a babá, as mães começaram a retirar os filhos do local, dizendo que a menina tinha micose e referindo-se a ela como esse tipo de gente. Indignados, os pais de Ava expuseram o episódio como forma de protesto contra o racismo. Em nota, o grupo Fazano lamentou o ocorrido, dizendo que repudia qualquer ato de discriminação e colocou-se à disposição das autoridades na apuração dos fatos. Daqui a pouco, o Supremo Corte da Índia decide... ...de que adultério não é mais crime. Pacientes entram na justiça contra médico que faz cirurgias plásticas no Rio e em São Paulo. A gente volta já já. O monitor de recriação de uma igreja evangélica foi preso acusado de abusar de crianças em Jacareí, no interior de São Paulo. Ele confessou à polícia ter molestado 15 meninos. A prefeitura de Jacareí informou que Diogo Martins trabalhou como professor temporário de educação física no ano passado e que durante este período não houve nenhuma denúncia contra ele. Você vai ver em instantes, médicos adiam a alta do candidato Jair Bolsonaro. Fontes do SBT confirmam que o candidato está com uma infecção. O presidente Nicolás Maduro diz que a Venezuela sofre perseguição dos Estados Unidos, mas afirmou que está aberto ao diálogo com Donald Trump. Na Suíça, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou hoje uma resolução histórica sobre a Venezuela. Sétima de uma emboscada. Morreu hoje, aos 82 anos, o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz. Ele estava hospitalizado desde agosto. No próximo bloco, informações ao vivo sobre a saúde do candidato Jair Bolsonaro, que teve a alta adiada pelos médicos. O Tribunal Superior Eleitoral barra a candidatura de Antony Garotinho ao governo do Rio. Não perca, a gente volta já já. Beirado. Operação Lava Jato. A Petrobras fechou acordo para os Estados Unidos encerrarem as investigações sobre corrupção na estatal. A Petrobras vai pagar multa de 3 bilhões e 400 milhões de reais. A maior parte será usada para aumentar a transparência da empresa. O restante irá para o Departamento de Justiça americano por ter prejudicado investidores que tinham ações da estatal brasileira na Bolsa de Nova York entre 2013 e 2012. Há dez dias das eleições, o candidato ao governo do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do PRP, teve a candidatura cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A defesa vai recorrer da decisão. Segunda-feira, a Polícia Federal começará a monitorar as eleições em todos os estados e no Distrito Federal. As Forças Armadas também participarão do esquema de segurança montado para um período de votação. A próxima... Cinco candidatos à presidência da República estão em São Paulo. Também em São Paulo, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, teve a alta adiada. Quem tem as informações é a repórter Carolina Guaidas, que está em frente ao hospital. Boa noite, Carol. O que aconteceu com o candidato? Boa noite, Raquel. O candidato está com uma infecção bacteriana leve, segundo a apuração do SBT Brasil. Os médicos descobriram o problema quando faziam a retirada da sonda de Jair Bolsonaro. Mais cedo, o hospital Albert Einstein havia divulgado um boletim informando que o paciente estava sem dor e também sem febre. Segundo a família, a alta, que seria amanhã, agora foi adiada. Bolsonaro segue um tratamento com antibióticos e o partido já havia até comprado uma passagem para ir embarcar amanhã à tarde para o Rio de Janeiro. Mas a viagem foi cancelada. Raquel. Obrigada, Carol. Agora veja como foi o dia dos outros candidatos à presidência da República pelo Brasil. Governo. Corinthians e Cruzeiro vão decidir a Copa do Brasil e o primeiro jogo no dia 10 de outubro será em Belo Horizonte. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.